Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então pessoal, esse vídeo aqui, um pouco rápido só para um lembrete para vocês Que estamos aí na semana, no final de mês do Halloween Eu não entendo muito de Halloween Mas pessoal aí que curte, gosta de umas decorações No Greg está tendo alguma, hein? Então vamos lá Eu dei uma olhadinha por alto, eu vi oito abóboras Inclusive a oitava, ela estava aqui nesse meio, onde estava aqui Olha aqui, a oitava está aqui Cada uma tem seu dia Hoje eu acho que vai abrir a um Abóbora número um, será aberta hoje Apesar que eu não sei que dia que começou Olha, a dois aqui A dois não dá para abrir não, então começou hoje Aliás, começou ontem a partir das 21 horas A número um está por aqui Olha só que maravilha Tem essa decoraçãozinha, todo mundo vai ganhar igual Vocês que assistiram o vídeo aí, curtirem, vamos lá Já abro de vocês, tá bom? E a partir das 21 horas, você já pode abrir o número 2 São oito abóboras, ao menos que eu vi aqui Se por acaso, por mais, podem estar comentando, falando também Se tiver gostado, comentem, deixem aquele joinha Compartilhem para os amigos aí também, tá bom? Para saber da novidade E é isso pessoal E é isso Não esqueça de deixar o joinha para fortalecer Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite E até a próxima Fui E até a próxima Tchau.